Que química interessante Pinky está tendo lá! Ah não! Pinky escorregou e infectou Orange com a fórmula! Ginny e Pinky devem encontrar o antídoto imediatamente! Finalmente, eles encontraram o antídoto! Ah não! Eles pegaram o alien e o transformaram em zumbi também! Seu pequeno truque, Alien conseguiu pegar Ginny! Ginny não pode ser executado em qualquer lugar! Ah! Que pena! Um dos antídotos foi quebrado! É um dos antídoto? Não! Ah! 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 Isso é muito bom! Pink transformou todos eles de volta ao normal! Isso é ruim! Pink usou o antídoto errado e piorou as coisas! O que é o antídoto errado e piorou? O que é o antídoto errado? 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 O que é o antídoto errado?